Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula, falando agora sobre o problema, hipótese e justificativa. Vamos falar primeiro sobre o problema. O problema nada mais é do que um enunciado, em forma de pergunta, que você vai escrever de forma clara, compreensível e operacional, de modo que quem lê vai entender na primeira leitura. Dentro do tema de estudo e das suas diversas formas de abordagem, eu já vou apresentá-las a vocês, o pesquisador escolhe uma e apresenta em tema, em forma de pesquisa, em forma de problema. Então, você tem o tema como um grande guarda-chuva e embaixo desse guarda-chuva uma infinidade de problemas e você só quer trabalhar com um. Então veja, você vai ter que estudar, vai ter que ler e a partir desse estudo, dessa leitura de conversa com seus professores, amigos e conhecidos, você vai definir o seu problema. Então veja, suponha que o seu tema seja crescimento econômico brasileiro entre 2000 e 2018, está muito bem delimitado. Poderia colocar mais alguma coisinha, mas para agora está muito bem delimitado. Entretanto, o que especificamente você quer fazer com o crescimento econômico brasileiro nesse período? Eu poderia bolar o seguinte problema, quais os componentes da demanda agregada mais impulsionaram o crescimento econômico brasileiro entre 2000 e 2018? Faça o exercício aí e tenta lembrar quais são os componentes da demanda agregada. E agora tenta relacioná-los com o PIB. Coloca lá C mais I, etc, etc, igual a PIB, que é a nossa formulazinha lá do primeiro e segundo semestre básico. E aí o que você quer, na verdade, é dizer o seguinte, olha, o que está depois igual, que é o PIB, o que está definindo mais ele? É o C? É o I? Balanço comercial? O gasto do governo? O que está? Então veja que eu defini tudo isso porque eu li após a minha leitura aqui do problema. E eu ainda estou falando de crescimento brasileiro, crescimento econômico brasileiro nesse período, que é o que está no meu tema. Eu poderia tratar de qualquer outro problema aqui, mas eu escolhi esse. E a minha escolha foi porque eu queria trabalhar aqui, supondo que seja isso, foi uma escolha abstrata que eu fiz, mas suponha aí que eu tenha escolhido esse problema porque eu quero apresentar para os meus alunos um trabalho que eles consigam entender do ponto de vista keynesiano. Então eu vou trabalhar com os componentes da demanda e tentar provar ali que em determinado momento de crise econômica, de insuficiência da demanda, a influência do governo é importante. Se isso for verdade, G vai ser mais importante do que as outras variáveis nesse período. Então veja que daí eu já posso criar outro problema também. Então veja que dentro do crescimento econômico eu posso abordar vários problemas, aqui eu só escolhi um. Como eu vou elaborar um problema científico? Como sair só de conjecturas, de ficar raciocinando e pensando e ir para o papel? Uma coisa mais concreta. Primeiro, você deve elaborar o problema em forma de pergunta. Tenha isso em mente. Um problema é sempre uma pergunta. Tem sempre... A sua frase vai estar sempre terminada com uma interrogação. Tá bom? Entenda aí a sua frase terminando com uma interrogação e sua hipótese terminando com um momento e aureca. Então grave isso. O problema sempre termina com uma interrogação porque ele é uma pergunta. Deve demonstrar interesse científico. Então o seu problema deve aí ter algum tipo de interesse científico por trás dele. E esse interesse deve estar harmonizado aos seus próprios interesses pessoais, porque senão você não tem motivação de estudá-lo. E também interesses sociais. Qual que é o interesse da sociedade em relação àquele seu problema? Isso também deve relacionar pelo menos duas variáveis. Então deixa eu voltar aqui um pouquinho. Veja que eu estou relacionando as variáveis do que compõe a demanda agregada com o crescimento brasileiro que eu posso chamá-la de PIB. Então eu estou relacionando pelo menos quatro variáveis, C, I, G e X menos M com PIB, com Y. Então eu estou relacionando pelo menos duas variáveis e daqui a pouquinho eu vou explicar o porquê. Você também deve elaborar um problema que deve ser objeto de investigação sistemática, controlada e crítica. Lembre-se, para ser conhecimento científico, para você gerar um conhecimento científico, você tem que utilizar um método científico. Então o seu problema deve ser passível de ser trabalhado por meio de um método científico. E por fim ele deve ser empiricamente verificável. Primeiro tópico. Então por que o problema é elaborado na forma de pergunta? Veja, você até pode redigir o seu problema na forma afirmativa. Entretanto, você tem que deixar claro que aquele seu problema é de tal modo que quem estiver lendo consiga, na cabeça dele, automaticamente, transformar aquela sua afirmação em uma interrogação. Para nós que estamos aqui na graduação, escrevendo TCC, vamos ficar com esse modelo mais simplificado, que é o da interrogação, da forma interrogativa do seu problema. E sendo direto, por que você deve fazer assim? Porque se chegar na sua banca e um dos avaliadores não conseguir entender o seu problema, você não vai ter um trabalho. E aí ele pode até te reprovar. Então você tem que deixar o seu problema de forma clara no seu texto. E a forma mais clara disso é você elaborá-lo no formato de interrogação, no formato interrogativo. Você também deve demonstrar interesse científico, harmonizado com o interesse pessoal ou social, como eu já falei. Por quê? O problema não pode ser interessante somente para você ou seus amigos. Ele tem que ter um interesse para a sociedade e ou um interesse científico. Ao mesmo tempo, se ele tiver só um interesse científico e você não estiver gostando de trabalhar com aquilo, você não vai se sentir motivado, sua pesquisa não vai render. Então você tem que encontrar uma forma de casar um assunto, um tema que você quer trabalhar e que tenha uma inovação que seja interessante. Mesmo que marginalmente, ali na margem do conhecimento, mas que gere algum tipo de benefício para a sociedade e para o meio científico. 3. Deve relacionar pelo menos duas variáveis. Então, toda pesquisa se resume na comparação, descrição ou correlação de variáveis. Ou você está pegando variáveis e comparando elas. Ou, por exemplo, você pode estar pegando regiões norte do Brasil com sul do Brasil e comparando as variáveis entre elas. Você pode estar descrevendo regiões por meio de variáveis. Ou você pode estar trabalhando a correlação entre variáveis, como nós fizemos no nosso exemplo aqui do crescimento. Eu estou correlacionando o PIB com os componentes da demanda agregada. Então, veja que sempre, independente do trabalho que eu fizer, você vai ter o método quantitativo ou qualitativo, ou vai ser histórico, o que seja, eu sempre vou estar trabalhando com variáveis. E eu preciso colocar essas variáveis no meu problema. Principalmente se você for utilizar um método quantitativo. Você tem que colocar isso no seu problema, como eu fiz lá atrás. Tá? Deve ser, também, o seu problema também deve ser um objeto de investigação sistemática, controlada, né? Como eu falei pra vocês, a ciência é baseada em métodos. Entre esses métodos existem os modelos, que eu vou trabalhar mais pra frente pra vocês. Então, você tem que ter esse cuidado do seu problema poder gerar uma hipótese, essa hipótese ser passiva de teste. Toda boa pesquisa permite que os experimentos sejam verificados, e essa é a verificação por meio do teste da hipótese. Ok? Vamos ao exemplo aqui, ó. Esse aqui é um resumo de um trabalho meu. Vocês já viram esse título, e agora estão vendo o resumo dele. Eu já começo apresentando o seguinte. Pretende-se, com esse trabalho, estimar os determinantes da demanda por fertilizantes no Brasil. Então, o que eu quero aqui? Eu quero encontrar os determinantes. Ou, se eu quisesse transformar em forma interrogativa, seria... Quais são os determinantes da demanda por fertilizantes no Brasil? E aí, vendo o meu título aqui em cima, eu poderia adicionar. Entre 1996 a 2015. Mas, na forma como eu escrevi aqui, esse exercício de transformar uma interrogação fica a cargo do leitor. É ele que vai identificar isso aqui como um problema. Se eu já tivesse colocado a interrogação, na primeira leitura estaria ok. Certo? Então, uma vez que eu desenvolvi ali o meu problema, tirei ele aqui da minha cacholinha, escrevi um texto, escrevi um Word ali, um papel que seja, eu tenho que bolar, né? Tenho que pensar na resposta mais provável para aquele problema. Se o problema está na forma interrogativa, a interrogação demanda uma resolução. Então, qual é essa resolução? A minha hipótese. E o que vocês devem gravar aí na mente de vocês, é que toda hipótese, nada mais nada menos, é que uma resposta suposta, provável ou provisória. Por quê? Porque você, baseado na sua leitura, na literatura acadêmica, na evidência empírica, você concluiu que, antes de realizar a pesquisa, você concluiu que essa resposta que você está propondo é a mais provável para aquele seu problema. Só que você não pode afirmar porque você ainda não realizou a pesquisa. Então, como você não pode afirmar, essa é uma resposta suposta, provável, provisória. Se ela se sustentar após a pesquisa, ela passa a ser uma resposta fixa, né? Não mais provável, mas de fato, ok? Lembre-se, se o problema é na forma interrogativa, a hipótese estará sempre na forma afirmativa, porque se você pergunta, e toda pergunta merece uma resposta, essa resposta está na forma afirmativa. Ela deve ser testável, como nós já falamos, verificável, né? E deve estar fundamentada em conhecimento anterior. Então, você não tira a resposta do nada. Como eu já disse, você tira da sua revisão de literatura, das suas evidências empíricas, ok? Formulação. Assim como o problema, ela deve relacionar duas ou mais variáveis. Então, se lá atrás eu relacionei quais os componentes da demanda agregada mais impulsionaram o crescimento econômico brasileiro entre 2000 e 2018. Qual seria a minha hipótese aqui? Uma das possíveis, né? Seria o seguinte, o componente da demanda agregada que mais impulsionou o crescimento econômico brasileiro nesse período foram os gastos do governo. Veja que eu também coloquei variáveis nessa minha hipótese, assim como eu fiz no meu problema. Dicas. Quando redigir a hipótese, colocando as variáveis, deixe clara qual é a conexão entre elas. Como que os componentes agregados estão influenciando o crescimento, ou se é o contrário, se é o crescimento econômico que está influenciando essas variáveis. Você tem que construir, logicamente, a sua frase, a sua hipótese, para deixar claro o nexo causal. E lembrar que as variáveis que você citar ali, depois você vai ter que mensurar. Então, vocês têm dados para mensurar essas variáveis? Qual a importância de você ter uma hipótese bem ajustada? Primeiro, ela vai permitir que o seu enunciado, vai permitir que o seu trabalho, seu tema, seu problema, seja testado. Segundo, ela vai nortear a sua pesquisa, porque toda pesquisa vai ser voltada para o teste dessa hipótese. Então, seu método, as variáveis, tudo para testar essa hipótese. E, por fim, o seu próprio trabalho. Porque o resultado final, sua conclusão, considerações finais, nada mais, nada menos que será que você, dizendo que aceita ou não aceita a hipótese. Certo? E quando você diz que não aceita, você precisa, nas outras partes do texto, sessões, capítulos, você vai precisar mostrar para o seu leitor todos os passos que você seguiu até chegar ali, e, portanto, para que ele entenda como você pôde testar aquela hipótese e chegar naquela conclusão. Então, resumo da obra, que uma hipótese bem feita vai fazer com que você também tenha outras sessões do seu artigo bem feitas. Porque todas elas vão girar em torno da sua própria hipótese. ela induz a isenção de valores e opiniões do pesquisador. Uma vez que você fez uma hipótese bem fundamentada na literatura e nas evidências empíricas, você também minimiza ali uma achologia sua. Quer dizer, eu acho que o crescimento do consumo influenciou mais do que o gasto do governo. Mas por que você acha isso? Quais são as evidências? Qual é o artigo, o livro, o autor que diz isso? Se não tem nada, é da sua cabeça. Você tem que ter ali, pelo menos, uma evidência empírica. E, por fim, a hipótese permite inferências empíricas específicas, relacionadas especificamente a determinado objeto que você quer trabalhar. Fonte da hipótese. Como você já deve estar entendendo, a fonte da hipótese pode ser comparação com outros estudos. Então, você vai pegar outros estudos e trazer o resultado deles para o seu trabalho. Você pode fazer uma dedução lógica da teoria. Então, você concatena ali algumas teorias, alguns conceitos até chegar na sua hipótese. Pode ser uma influência cultural do meio. Quer dizer, as pessoas agem daquela forma indevida à cultura. Em função dessa influência da cultura, você define sua hipótese. Pode ser por analogia a outros trabalhos já publicados. Pode ser por falhas teóricas. Então, se você, ao definir seu problema, encontrou na revisão da literatura uma falha no trabalho de alguém, você pode mostrar na hipótese exatamente essa falha. E também o conhecimento familiar, a experiência familiar, a observação e assim por diante. Então, veja, aqui no mesmo resumo daquele meu trabalho. Eu dei uma reformulada aqui no problema, mas a ideia é a mesma. Eu estou querendo aqui estimar quais são os determinantes da demanda por fertilizantes no Brasil. E a minha hipótese é a seguinte. Tem-se que parte dos efeitos advindos dos determinantes se distribuem no prazo de um ano, evidenciando o comportamento adaptativo do produtor rural. Essa aqui é uma hipótese. Só que no decorrer do trabalho, eu percebi o seguinte. Que eu também teria outros possíveis resultados. Acredita-se que a variável ambiental deve se apresentar mais importante que a variável preço, dadas as características do solo brasileiro. Então, quando eu revisei minha literatura, eu percebi duas coisas. Uma, a experiência prática empírica do produtor rural vai fazer com que ele compre mais ou menos à medida que passa os anos. Então, ele comprou muito esse ano porque o preço estava barato. Ok, mas não choveu. Então, ficou capital parado no armazém dele com fertilizantes, inclusive, correndo risco de assalto. Então, no ano seguinte, mesmo com o preço baixo, ele não vai comprar tanto. Dando exemplo de aprendizado aqui. Então, eu tentei incluir isso. E eu entendi, a minha suposição era que, de fato, que ali de um ano, dois anos de aprendizado, de ações anteriores do produtor, fariam o que influenciaria na decisão no momento atual. E, por outro lado, olhando as variáveis que eu selecionei, que depois eu vou apresentar para vocês, eu percebi que a variável mais importante não seria o preço. Porque, geralmente, quando você trabalha com função de demanda, você acredita que o preço é o mais importante. Mas, nesse caso, eu acreditei que não seria isso. Por quê? Lendo lá a literatura da agronomia, etc., eu percebi o quê? Eu percebi que o solo brasileiro tem uma peculiaridade, depois eu posso falar com vocês, mas que essa peculiaridade seria, ela, sim, a mais importante. E isso apareceu no meu modelo depois. As duas hipóteses foram confirmadas. Antes de ir para a justificativa, eu quero dizer para vocês o seguinte. Mantenham sempre uma hipótese. A menos que o seu orientador fale, olha, dá para colocar duas, três aqui. Eu coloquei duas porque eu estava fazendo uma tese e cabia duas ali. Eu tinha a justificativa e o argumento forte, robusto, para manter as duas justificativas. No seu caso, uma é suficiente. Tá bom? Vamos passar agora à justificativa. O dicionário Aurélio, ele define a justificativa como o ato de justificar, de dar uma razão plausível ou de fundamentar, que é o termo sinônimo que eu mais gosto. Então, se a justificativa visa fundamentar algo, o que nós queremos fundamentar, na verdade, é a nossa hipótese. Então, como eu cheguei na hipótese de que o agronegócio influencia o crescimento de Mato Grosso, ou que o gasto do governo influencia mais do que as outras variáveis no momento de crise, o crescimento econômico no momento de crise. Então, em outra palavra, nós precisamos convencer o eleitor de que a hipótese escolhida é, de fato, a resposta provável, ou a mais provável. No texto científico, o tema, o problema, a hipótese e a justificativa são apresentadas de forma interligada, de modo que a justificativa já é apresentada durante a apresentação e delimitação do tema. Após revelar o problema, o autor apenas sintetiza, a partir da descrição do tema, o porquê escolheu a hipótese apresentada. Então, veja, eu vou apresentar aqui um problema para a gente finalizar esse trecho da aula, mas a justificativa que eu quero passar para vocês aqui, que é a mais importante, é que você precisa fundamentar empírica e, do ponto de vista da literatura, do referencial teórico, o porquê você escolheu aquela hipótese. Então, no caso ali da demanda agregada, dos componentes da demanda agregada, eu posso usar Keynes e dizer que, no momento de crise, o mercado ali não tem nenhuma motivação para investir, que você já caiu na armadilha da liquidez, enfim, você pode criar ali concatenação de ideias, né, de modo, baseadas na literatura, citando Keynes e tal ano, Minsk e tal ano que sejam lá os autores, e, a partir dessa concatenação, você mostrar para o seu leitor que sua justificativa, do ponto de vista da literatura, é justificável. Ou você pode pegar dados e comparar esses dados, colocar gráficos, tabelas, enfim, porcentual, índice de correlação, o que seja, e mostrar para o seu leitor que aquela hipótese tem um sentido lógico e que esse sentido lógico é baseado, sim, em fortes fundamentos. Ok? Um exemplo. Eu publiquei esse trabalho aqui já tem alguns anos. Responsabilidade Social e a Ética no Uso de Métodos Quantitativos do Ensino Superior. O meu assunto, na época, que estava passando na minha cabeça, era o seguinte. Nas ciências humanas, e quando nós trabalhamos com populações tradicionais, quilombolas, indígenas, enfim, nós precisamos passar o nosso trabalho para um comitê de ética. Então, o comitê de ética da saúde vai dizer se você pode ou não realizar aquele trabalho no hospital, com o paciente, porque ele vai avaliar uma infinidade de coisas. Na comunidade tradicional, ele vai verificar se o seu trabalho não vai ali trazer algum malefício para aquela comunidade. Então, veja, que nos dois casos eu tenho um comitê, são outros pesquisadores, com conhecimento muito parecido com o meu, e com outros conhecimentos, que vão analisar o meu trabalho e dizer se eu posso ir realizar uma pesquisa naquela área ou não. E, na nossa área, nós até temos ali um comitê das ciências sociais, que entra ali economia, ciências sociais e humanas, que entra economia, administração e tal, mas, geralmente, em nenhum desses comitês, dessas comissões, nós temos ali uma avaliação dos métodos quantitativos. E eu via isso como um grande problema, porque muitas vezes eu posso estar ali incomodando um paciente no hospital ou uma comunidade tradicional, e não verifiquei muito bem o meu método quantitativo que eu estou utilizando, e lá no final eu encontro o resultado completamente errado. E aí eu questionei, atrapalhei ali a vida das pessoas, enfim, coletei dados equivocados, e de modo que o meu resultado final não vai trazer benefício nenhum. Eu só realmente, de fato, incomodei as pessoas que eu entrevistei. Então, ninguém tem muito trato com dados quantitativos, não tem um comitê que analisa isso. Era isso que estava na minha cabeça. A partir desse assunto, eu bolei o seguinte problema. Desculpa, o seguinte tema. Responsabilidade social e a ética no uso de métodos quantitativos no ensino superior. Olha o problema. Quais as possíveis consequências da má conduta no planejamento, na execução e na análise de métodos quantitativos sobre a responsabilidade assumida pelas universidades, instituições de ensino superior, perante a sociedade? Porque outra coisa que eu acabei não falando é que, na minha visão, a universidade tem uma responsabilidade social para com a sociedade. Então, ela não pode simplesmente realizar um trabalho que vai ficar encaixado lá na gaveta do professor ou do aluno. Então, nós temos que preocupar com a utilidade daquele trabalho. Na hipótese, os erros apresentados nas inferências de pesquisa, propositais ou não, podem acarretar em despêndios financeiros significativos, além de mudanças no modo de vida da população, ocasionando a dificuldade de manutenção da responsabilidade social das IEs. E aqui a citação, da onde eu tirei essa justificativa. A atenção dispensada aos métodos quantitativos se deve à confiabilidade fornecida quanto à apresentação dos resultados e inferências realizadas. Aí vou citar Espendorello, segundo ele, essa confiabilidade está sujeita à eficiência dos modelos quantitativos e que os experimentos sejam representativos no comportamento da população. Além disso, o método adotado e a sua operacionalidade devem ser explicitados de modo que seja plausível replicá-los. As inferências não devem ser guiadas pela necessidade do autor, mas sim pelo resultado adivinho do teste de hipótese. Inferências aqui são conclusões, tá? Considerações sinais. Veja, o que nós temos no dia a dia da ciência, principalmente na economia, é o seguinte. Quando você pega um trabalho que tem um método quantitativo robusto, econometria, análise multivariada, usa o R, não sei o quê, geralmente as pessoas dão muito valor. Olha, ele usou o R, olha, ele fez uma análise econômica. E dão 100% de certeza daquele resultado. Só que esse método pode ter sido adotado errado. O problema não está no método, mas sim quem executou e como executou. E é isso que esse parágrafo está dizendo. Olha, os métodos quantitativos são muito bons, entretanto, eles inspiram alguns cuidados. Confiabilidade está sujeita aqui, a eficiência do modelo quantitativo, experimentos e representativos no comportamento da população. Então, minha amostra tem que representar a população. O método adotado tem que ser bem operacionalizado, e assim por diante. No entanto, pesquisas não relacionadas aos procedimentos invasivos em seres humanos, que é a área da saúde, e animais, e aquelas que não tratam de conhecimento tradicional associado, não se submetem, que é aquela comunidade tradicional que eu falei, não se submetem, obrigatoriamente, a uma estrutura ou norma formal que possam incorrer sobre a utilização do método quantitativo propósito e ética a sua. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, olha, fora daquelas áreas que são mais delicadas, que remetem à saúde e conhecimento tradicional, que tem seus comitês próprios, que já existem há anos, nas outras áreas, ciências sociais e humanas, nós não temos o mesmo cuidado. Tem um comitêzinho lá, mas não é o mesmo cuidado que essas outras duas. E principalmente, nós não temos o cuidado com os métodos quantitativos. Vamos continuar a ler. Como exemplo, tem-se as pesquisas relacionadas às ciências humanas, sociais, sociais aplicadas, que embora possam ser utilizadas como referência para outras pesquisas, como plataforma para a criação e execução de políticas públicas, e para tomar decisão, não são, em sua maioria, submetidas a comitês de ética. Então, o que eu estou dizendo? Olha, um exemplo de não segmento, não preocupação com métodos quantitativos, está aí nas áreas das humanas, sociais e sociais aplicadas, e que o perigo ocorre no seguinte, que as pesquisas dessas áreas, mesmo não verificadas por um comitê, por uma comissão, e nem tomando cuidado com métodos quantitativos, elas são usadas pelo governo, para tomar decisão por empresas, pela própria universidade, e elas acabam, muitas vezes, firmando consciência cultural das pessoas, uma vez que se diz o seguinte, olha, cientificamente é isso, e aí as pessoas acabam absorvendo aquilo. Dados apresentados por Charine Vieira, revelam que em 2008, aproximadamente 36% dos grupos de pesquisa, 37% dos pesquisadores, eram das áreas citadas, e produziram 19% da produção bibliográfica, e 8% da produção tecnológica, e assim por diante. Então, veja, até aqui eu apresentei, meu embasamento, minha justificativa, literária, né, baseada na literatura acadêmica da área. Aqui eu já estou apresentando dados empíricos, o que acontece na realidade, e o texto de Charine vai me dizer o que acontece, olha, dessas áreas aqui, ciências humanas, sociais, sociais aplicadas, eu tenho 36% dos grupos de pesquisa, 37% de todos os pesquisadores do Brasil estão relacionados a essas três áreas, e eles produzem 19% de toda a produção literária, bibliográfica, produzida na ciência brasileira, e 8% da produção tecnológica, ou seja, é uma participação relevante, se nós não tomarmos cuidado com os métodos administrativos utilizados ali, poderemos, poderemos ter um problema sério na tomada de decisão pública, e assim por diante. Então, ainda que ocorra a normatização, formal e a estrutura administrativa, que permita avaliar os preceitos éticos presentes em projetos científicos específicos, outros projetos não recebem a mesma atenção. No entanto, embora possam não acometer a integridade física de seres humanos, e animais, e a autoria de conhecimentos tradicionais, essas pesquisas podem prejudicar a sociedade à medida em que seus resultados possam motivar decisões generalizantes e políticas públicas. Então, veja, esse resumo, esse parágrafo foi eu que escrevi, baseado no que eu fiz, no que eu li na literatura e no conhecimento empírico. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que, embora a nossa área e as outras duas áreas, social e humana, não tenham aí uma relação direta a um paciente, nem animal, nem humano, e também não tenha risco de integridade dos conhecimentos tradicionais, que são tudo que hoje tem um grande controle do conhecimento tradicional, da saúde dos animais, do ser humano, durante a pesquisa, etc, etc, mesmo que nós não tenhamos isso na nossa área, os nossos trabalhos são utilizados para guiar a sociedade. Então, se eu não tiver o cuidado com esse trabalho, eu vou produzir o quê? Um prejuízo, eu posso produzir um prejuízo em políticas públicas e em decisões generalizantes. Coronavírus. Pega aí o coronavírus. Cada hora um cientista falava uma coisa. E quando um cientista agradava um lado, esse lado dizia, olha, fica em casa. O outro lado dizia, não, sai de casa. Tudo baseado no cientista, não é? Então, veja a importância da ciência também no dia a dia da população. Em resumo, as pesquisas voltadas para as ciências sociais aplicadas e humanas representam uma parte significativa dos trabalhos e pesquisadores brasileiros. Evidência empírica. Esses trabalhos só passam pelo privo de um comitê científico se tivermos comunidades tradicionais como objeto de estudo. Então, se o seu trabalho for focado em uma aldeia indígena, você vai ter que passar por uma pesquisa, por um comitê desse. Do contrário, não. O resultado dessas pesquisas são utilizados pela sociedade para tomadas de decisão. O uso dessas pesquisas para tomar decisão pode estar relacionado à confiabilidade que os métodos quantitativos conferem ao resultado. Então, muitas vezes, o leitor está dando validade para aquele trabalho, ele está validando aquele trabalho. Lembra que a comunidade científica valida todas as pesquisas por meio dos artigos. Então, quando você lê e aceita e cita, você está validando aquele trabalho. Então, as pessoas acabam validando muito pelo método quantitativo que foi utilizado e não pelo resultado. Entende? E não pelo... toda a metodologia que foi seguida, o rito, etc. Tem metodologia, tem método quantitativo, então é bom. Mais ou menos isso. Como esse tipo de trabalho não é validado em um comitê, o método utilizado pode estar comprometido. Pode, estou falando que está. Bom, pode estar comprometido. E se estiver comprometido, o resultado também vai ser comprometido. Logo, no caso desses erros, toda a política pública realizada a partir desses resultados também estará errada. Então, por exemplo, e aí nós teremos desperdício de recurso público. E o que eu fiz até aqui de 1 a 7 é resumir um encadeamento de ideias. Eu concatenei as ideias de modo que minha justificativa está concatenada nessas sete ideias. O que eu vou precisar agora é escrever meu texto amplificando e citando todas as informações e a literatura que eu utilizei para realizar esses sete pontos. mas dando exemplo aqui de ocorrência desse problema pensa lá na desoneração fiscal para a empresa para a indústria que vai gerar emprego etc. O governo tem que tomar decisão qual setor ele vai privilegiar com a desoneração fiscal. E aí ele consulta a UFMT a UFMT pega e realiza uma atriz de um produto e diz para o governo qual é o setor chave da economia e diz olha na nossa opinião o melhor setor é esse. Vai o governo do estado Mauro Mendes e diz vou seguir isso aqui. O que vai acontecer? Se aquilo ali estiver certo ok bom resultado para o estado. Se estiver errado e o setor X que nós identificamos na verdade não for o setor chave mas o setor Y o que vai acontecer? O poder multiplicador ali keynesiano que nós estudamos vai ser mínimo e não o máximo que poderia acontecer. Tá bom?